Ah, o amor está no ar, hein, meu povo? Hoje comemoramos o dia dos namorados, dia de ficar agarradinho com o seu amor, curtindo bastante. E como Callan Heyman vem ignorando as minhas mensagens, eu resolvi fazer uma seleção dos casais que vão passar o primeiro... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti